Olá, como vai? Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Nosso objeto de reflexão hoje aqui nesse vídeo é a nossa galáxia, a Via Láctea. A astrofísica galáctica é uma parte da astronomia moderna que se ocupa do estudo da Via Láctea. Nós sabemos que existem inúmeras galáxias no universo. Hoje isso é sabido, mas até a década de 1920, pensava-se que a Via Láctea era a única galáxia existente. O astrônomo Edwin Hubble, com o seu potente telescópio na época, fez uma observação. Ele estava observando um tipo de estrela, chamada variável Cepheida. O brilho dela mudava de intensidade. Ele viu que aquela estrela não estava na Via Láctea. Por quê? Porque ele mediu a distância que aquela estrela estava. E ele viu que a distância era muito longa, 2 milhões de anos-luz. Então ele viu que aquela estrela, na verdade, fazia parte de uma outra galáxia, que foi denominada de Galáxia de Andrômeda. É a distância que essa galáxia se encontra da Via Láctea. Essa galáxia de Andrômeda, então, é uma galáxia vizinha da Via Láctea. E a Via Láctea, então, tem várias outras galáxias vizinhas que fazem parte de um grupo, chamado Grupo Local. Isso é um aglomerado de galáxias. Os aglomerados de galáxias não fazem parte do estudo da astrofísica galáctica, mas da astrofísica extragaláctica. E esses aglomerados se reúnem em aglomerados ainda maiores, chamados superaglomerados, que também é um estudo da astrofísica extragaláctica. Mas o nosso assunto aqui é a astrofísica galáctica, a astrofísica da Via Láctea. Se eu perguntar o que existe na Via Láctea, muitos de vocês vão dizer o seguinte, existem estrelas e planetas. Outros vão dizer que existem também mais coisas, como asteroides, meteoros, cometas, e tudo isso está certo. A Via Láctea é um grande corpo. Existem vários objetos na Via Láctea, e além de objetos, processos, processos dinâmicos, como processos químicos, físicos, processos termodinâmicos, radioativos, tudo isso faz parte da dinâmica da Via Láctea. Quando a gente olha para o céu noturno, a gente vê um céu povoado de estrelas e também de planetas. Bem, na cidade não dá para observar isso direito, porque existe muita poluição luminosa que ofusca o céu noturno. Mas se a gente estiver em um ambiente rural, a gente vai ver como o céu noturno é grandioso e belo. A gente vê até a mancha branca que está no céu, que deu o nome à Via Láctea, o caminho leitoso. Essa mancha branca é uma população estelar muito grande, que unida ali fez com que parecesse uma névoa, uma névoa branca. E quando a gente olha para o céu noturno, a gente logo percebe ali aquela população estelar enorme. E se a gente souber diferenciar, a gente vai ver também os planetas. Ah, como é que é a diferença? A diferença é a seguinte, né? Que as estrelas têm um brilho pulsante, né? E os planetas têm um brilho estático, como é o brilho da Lua. Porque os planetas não são luminosos, eles são iluminados, eles estão ali refletindo o brilho do Sol, que incide sobre eles. Mas na Via Láctea existem muitos outros objetos, além de estrelas e planetas. Olha aí essas outras coisas que eu coloquei aí na tela. Regiões H2, por exemplo, chamadas também de nebulosas difusas. Essas regiões onde existe um hidrogênio ionizado são regiões em que as estrelas nascem abundantemente. São berçários estelares. Por quê? Porque existem muitos grãos, poeiras. Esse material todo vai se aglomerando em torno de um núcleo central devido à ação da gravidade. Quando isso acontece, se acende a reação termonuclear e nasce a estrela. Depois, fora da região H2, nós temos aí também as nebulosas planetárias. O que são as nebulosas planetárias? Seriam a mesma coisa que as nebulosas difusas? Não, praticamente seria o contrário. As nebulosas planetárias seriam, digamos, o túmulo da estrela. Se a nebulosa difusa é o berçário da estrela, a nebulosa planetária seria o túmulo da estrela. Quando a estrela acaba de queimar o seu hidrogênio e o seu hélio e começa a ter uma contração puxada pela gravidade, sobra ali o seu núcleozinho de anã branca. Isso aí é o caso de uma estrela pouco massiva. Seria praticamente o destino do Sol. A sua capa exterior vai se desprendendo e formando uma camada gasosa em volta dela. Essa camada gasosa é muito brilhante. É o que se chama de nebulosa planetária. É um dos objetos mais lindos do céu. Então, enquanto a nebulosa difusa constitui o momento inicial da estrela, a nebulosa planetária constitui o momento derradeiro da estrela, o seu momento final. Na Via Láctea, nós temos também os asteroides, os meteoros, os cometas, objetos que estão presentes o tempo todo. Os asteroides possuem uma massa inferior à dos planetas. Por isso que o planeta Plutão, que antes era considerado planeta, porque ele descreve uma órbita ao redor do Sol, agora ele foi considerado asteroide. No ano de 2006, a União Astronômica Internacional concluiu que a massa de Plutão não atinge a massa suficiente para ser considerado planeta. Existe no final do sistema solar um cinturão de asteroides, chamado cinturão de Kuiper. Então, o planeta Plutão, na verdade, seria um dos asteroides que se desprendeu desse cinturão e passou a descrever uma órbita independente ao redor do Sol. Os meteoros são pedras que estão viajando no espaço e muitos deles caem na Terra, são muito menores que os asteroides e quando eles caem na Terra eles são chamados de meteoritos. E os cometas, corpos luminosos com caudas que descrevem uma órbita regular e passam pela Terra, como por outros lugares também, a cada período regular. Como, por exemplo, o planeta... Desculpa, o cometa Halley, que é o cometa mais conhecido, ele passa por um período de a cada 76 anos. Passou em 1986. Agora, vai passar de novo em 2062. Bem, nós sabemos que a Via Láctea possui um momento angular. O que é um momento angular? Uma quantidade de rotação. Esse momento angular está presente nos corpos celestes, como planetas e estrelas, que é no sistema solar também, que é a rotação em volta do seu próprio eixo. A Via Láctea também possui. A Via Láctea, como um todo, possui um momento angular, que é a rotação em volta do seu próprio eixo. A Via Láctea é uma galáxia de morfologia espiral. O que significa isso? Ela tem um núcleo e braços espirais. Esses braços espirais contêm muitos gases e poeiras, ou seja, material necessário para a formação de estrelas. O material que entra na formação das estrelas e, portanto, nós podemos dizer que a Via Láctea é uma galáxia que é um berçário de estrelas. Na Via Láctea, a formação de estrelas ainda está acontecendo de forma muito acelerada. É uma galáxia jovem, onde muitas estrelas ainda vão nascer. O conhecimento da Via Láctea tem progredido bastante por causa das tecnologias de observação que têm evoluído bastante, como os telescópios, satélites e radiotelescópios. Os corpos da Via Láctea emitem na frequência do visível, mas fora dela também, porque a frequência do visível é uma faixa muito pequena do espectro eletromagnético. Então, os corpos da Via Láctea emitem em raios-x, em raios-gamma, em ultravioleta, em infravermelho, em ondas de rádio. E hoje nós temos as tecnologias de observação para captar tudo isso. E captando, o conhecimento da Via Láctea vai crescendo de forma cada vez maior. E é isso aí que importa ao conhecimento. Ir progredindo e ir transmitindo tudo aquilo que ele vai captando. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos falar mais detalhadamente desses aspectos aí que nós colocamos aí na nossa tela. Porque hoje nós fizemos um vídeo introdutório sobre todo o corpo da Via Láctea. Se você gostou dessa introdução, marque um like aí pra gente. Muito obrigado aí pela sua companhia no nosso canal. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.